O acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser fechado até o final deste ano. Depois de participar de uma reunião no Palácio do Planalto com representantes de países integrantes do mercado comum do Cone Sul e da União Europeia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que esta pode ter sido a última reunião antes do anúncio do acordo. Ele destacou a importância desse entendimento para a região. É com muito otimismo que nós estamos engajados nesse processo, que além de ser importante para nós, para os nossos países, é um sinal positivo para o mundo, em que nós queremos afirmar a importância do multilateralismo, a importância de intercâmbio econômico sujeita a regras justas e equilibradas, e a importância do intercâmbio entre os povos como instrumento de prosperidade e de paz. O vice-presidente da Comissão Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade disse que o acordo entre os dois blocos é importante tanto do ponto de vista econômico quanto político e que os europeus são contra o protecionismo.